E aí, JMS trazendo mais um vídeo e dessa vez vou estar jogando aqui Zelda The Wind Wake. É mais aqui para estar respondendo aí as dúvidas nos comentários, porque sempre tem muita gente aí que comenta se funciona em celular tal, diz que tem um celular bom, mas mesmo assim não está rodando a 30fps, então tem vários casos diferentes, né? Então, como meus vídeos já estão um pouco antigos, os tutoriais de Zelda, eu vou estar tentando trazer aí vídeos novos falando a respeito da emulação deles no Android. Então, hoje vou estar aqui mostrando o Zelda The Wind Wake, mas no geral eu acho que não vai mudar. Eu testei aqui, tanto a versão que eu utilizei no vídeo passado, no primeiro vídeo que eu postei do Wind Wake, eu testei a mesma versão e ele está rodando normalmente. Então, é assim, é bem complicado você falar de Dolph, porque Dolph tem várias versões diferentes, né? Mas, resumidamente, as versões que eu mais confio em utilizar é a versão MMJ e a versão da Play Store mesmo, a versão oficial. Mas a melhor para jogar mesmo é a versão MMJ, né? Na minha opinião, estou usando aqui a mesma versão do vídeo anterior e também testei aqui uma outra versão, uma versão mais nova do MMJ. Vai estar as duas versões na descrição do vídeo e vai estar o link do GitHub para vocês verem outras versões do MMJ, porque mesmo sendo do MMJ, tem versões do MMJ que não conseguem rodar direito o Zelda, né? Principalmente quando eu fui fazer o vídeo pela primeira vez, aqueles primeiros tutoriais que eu fiz do Zelda, eu demorei muito para achar uma versão que rodasse do jeito que estava rodando naquele vídeo. Então, para mim foi difícil achar, eu tive que testar várias versões, testei, tinham outras versões aí de Dolph, que era... Que era uma roxa, a outra era verde, não sei, eu nem lembro o nome, mas as melhores mesmo é a MMJ e a versão oficial aí, quem souber utilizar e configurar, né? Inclusive, eu também testei a versão oficial na Play Store e ele roda a 30fps, mas tem umas partes que caem para 20. Então, tem várias configurações novas lá que eu não sei mexer, eu tentei mexer ali, mexer em algumas coisas, mas não adjotou muito, ainda assim caí FPS em algumas partes, mas quem souber configurar aí vai conseguir jogar aí, não sei. Mas para mim, ainda está funcionando a versão MMJ, beleza? Então, nesse vídeo aqui, vocês estão vendo aí duas versões, MMJ, uma mais nova e a outra que eu utilizei naquele mesmo vídeo que eu postei. então, aqui eu utilizei, ainda está funcionando, no meu celular e a mais nova que eu postei também funciona bem. Então, essas são as duas versões aí que eu recomendo para quem tiver o mesmo celular que eu, digamos assim. porque vai que alguém tem um celular diferente e já não vai funcionar. Então, você tem que testar, né? Eu vou deixar o link aí do GitHub, tem várias versões, você testa aí, se você quiser, testa também oficial, vai que funciona, não sei. Então, é assim, talvez eu não tenha ajudado em nada, né? mas quem tiver um celular igual o meu vai conseguir rodar do jeito que está aqui. É para rodar, né? Pelo menos. E aí, o celular que eu estou utilizando agora é o Zenfone 8 com Snapdragon 888 com 8 de RAM. E o celular que eu utilizei antes, no primeiro vídeo, foi o Zenfone 5Z com Snapdragon 845 e 4 de RAM. Esses foram os dois celulares que eu utilizei e essa versão funciona nos dois, né? A configuração que eu utilizei vai estar aparecendo aí na tela agora. Basicamente, eu utilizei a mesma configuração no celular de vocês. Vocês podem estar mudando aí a CPU Clock vai variar aí de 100% a 50%. Vai depender do celular. Fora isso, aqui no Zenfone 8 eu só mudei a resolução. Porque no Zenfone 5Z eu jogava na resolução mais baixa, né? E aqui no Zenfone 8 eu consigo jogar na resolução um pouco maior. Mas não faz tanta diferença a resolução se você deixar na mais baixa possível. O jogo ainda vai estar bom visualmente. Não tem tanta diferença. então essa foi a configuração que eu utilizei. beleza? Então, é isso aí. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, compartilha para que mais pessoas possam ver. se você não for inscrito, se inscreve aí no canal. se inscreve lá, tem vídeos que eu participo também. E tem vídeos aqui no canal que ele também participa. Então, é muito legal aí. Se inscreve lá, se inscreve aqui. E é isso aí. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui. E aí Tchau. 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 Tchau.